Fala galera, beleza? Eu sou o Curioso e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Gente, hoje vai ser 10 horas de iFood, pois eu preciso fechar a minha semana em R$1.000,00, né? Então bora aqui, ó. Gente, hoje eu vou ter que fazer, no mínimo aí, ó, R$166,00 hoje no sábado, na sexta, R$166,00 no sábado e R$166,00 no mínimo no domingo, pra eu poder fechar a minha semana em R$1.000,00. Já estou com R$511,00, então hoje vai ser 10 horas de iFood sem chororô. Hoje é dia de focar na meta, ganhar dinheiro. Já vou começar agora, aos meio-dias, já são 11h33, já tô no jeito, né? Vou ali pegar o lanchinho, já acabei de almoçar, né? Como sempre, eu almoço em casa e levo uns lanchinhos pra comer na rua, né? Então, bora! Um, dois, três, quatro, mais uma. Tá acabando já, hein? Lanchinho quatro, cinco, seis, sete, oito barrinhas de cereais. Só pra poder dar aquela forradinha no estômago, né? Pra eu poder aguentar até as 10 da noite, né? Porque são 10 horas de iFood batida, hein? Eita! Bora agora colocar na beca o lanchinho. Eu falei que essa semana eu iria focar em fazer mil reais. E vou fazer sem choro, mano. Beleza? Bom, galera, tocou a primeira, seis reais e noventa e dois centavos. Eu venho aqui no Carrefour, na Lutérica, pra pagar uma conta. Bom, vou deixar pra pagar a conta depois, né? Vamos fazer a primeira, né? Seis e noventa e dois, a coleta é lá no centro, lá na rua Duque de Caxias. Partiu, bora lá! Bom, galera, primeiro pedido coletado. Vamos pra entrega, né? Os primeiros seis, com... Do dia. Eita! Tá na hora já de laminar a beca nova, né? Na verdade, é a caixa de isopor, né? Bom, gente, vamos pra entrega. Vou ir a dia de fora. Só preciso do código. Achei! Achei! Seis e conto, noventa e dois, a primeiro do dia. Esperar rapidinho a facial, né? Bom, gente, bora fazer a facial? Já pediu? Não... Ixi, saí, peraí. Vamos lá. Próximo, próximo, próximo. Vou pra rostinho. Será que foi? Bora ver. Tá na inicial. Foi! Bom, gente, vim fazer uma coleta. Aqui na companhia, hein? Olha o que eu ganhei! Docinho, docinho! Ganhei dois, na verdade, né? Tem mais um aqui. Vamos experimentar, né? Ó! Chocolatezinho. Muito bom, hein? De lá já tem injeção na veia. Tem mais um aqui. Vamos lá pra entrega, né? Ó onde eu deixei da moto aqui, ó. Na esquina. Correndo o risco de tomar multa. Você acha que eu vou subir? Vou nada. Mandei mensagem pro suporte. Vou caçar um lugar pra estacionar. Porque aqui não pode ficar, né? Então o esquente é furgado, mano. Liguei, não atendeu. Mandei mensagem, não responde. Vou botar a moto na esquina ali. Vou botar 15 minutos. Não apareceu. Devolvo. Aí, gente, ó. Já acionou o suporte. Pediu pra esperar 15 minutos. Vou voltar aqui no prédio e esperar 15 minutos. Não aparecer. Devolvo. Mas subiu, não subiu. Não desceu, não apareceu. Vamos devolver, né? O iFood já mandou eu pra segunda entrega, né? Aí vamos ver. Se depois da segunda entrega, ele vai pedir pra devolver. A moto aqui. Vamos lá, né? Gente, mandei mensagem pro cliente. Eita. Pelo aplicativo. O cliente não respondeu. Liguei, não atendeu. Não há muita coisa que eu posso fazer, não, gente. Bom, gente. Eu vou aqui pra segunda entrega. Depois da segunda entrega, eu vou ver se o iFood vai mandar devolver ou não. Beleza? Então, vem comigo. Até agora é a hora da verdade, né? O iFood vai pedir pra devolver ou não? Ó, vou finalizar a segunda entrega. Opa, não pediu rota de devolução. Não, gente. Não pediu pra devolver. Já cantou outra na sequência. O iFood não pediu pra devolver. Já cantou outra na sequência. Cliente não desceu, o motoboy comiu, mano. Ficará 15 minutos na frente do prédio esperando descer. Deixa eu aceitar aqui, ó. Mas 20 reais e 61 centavos. Aí, vamos lá. Olha só. O porteiro falou que não poderia receber e perguntou se eu poderia subir. Eu falei, não, não posso subir. Se o LDS eu devolvo, um dos dois. Ah, se eu não suporte, como cliente não localizado. Mandei mensagem. Liguei, não respondeu. Suporte. Cancelou o pedido. Bom, gente. Vamos pra próxima, né? Gente, eu achava melhor ter devolvido. Porque a corrida de devolução ia dar 13 conto. Mas o iFood não quis que eu devolvesse. Me deu outra corrida de 15. Bora. Mas que nem eu falei pro porteiro. Se fosse alguém que tivesse algum problema, eu subiria. Mas como a pessoa não respondeu nem nada, mano. Eu falei, eu não vou subir, gente. Não vou subir. Mandei mensagem, não respondeu. No aplicativo tem a opção de ligar. Liguei. Não atendeu. Não posso fazer nada. Bom, gente. Vamos fazer essa coleta aqui. E essa entrega lá pro centro, né? Deixa eu ver. É lá no centro. Estouro. Não, vou voltar vazio. Ainda ganhei um lanchinho ainda, viu? Ganhei um lanchinho. Ó, ó. Ó, espia só. Espia só. Ganhei um lanchinho ainda. Não desceu, meu filho. Hã. Vapo. Não subo. Não. Não. Sou pago pra entregar até na portaria. Não desceu. Tchau, obrigado. Ai, fude. Ai, fude. 5 e 14. Tocou duas entregas e duas coletas. Não. Oi, 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 oi. Peraí, 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 peraí. Olha só. Coleta um. Coleta dois. Entrega um. Entrega dois. Entrega três. Entrega quatro. Uh. Uh, não. Se fosse três entregas, eu peguei mais quatro, não, mano. Não. Não, essa não. Pode até tirar capacete. Vai me empregar, vai. Mas eu vou rejeitar, mano. Não dá. Quatro entregas. Hoje eu não tô afim, não. Entendi o que eu faço. Mas quatro paradas, não, mano. Se fosse três paradas, eu ia. Duas. Quatro paradas, não, mano. Não. Vou até desligar a moto. Bom, gente. Já são 5 e 15 da tarde, tá? Acabei de rejeitar essa corrida aqui. Já estou com 86 reais e 14 centavos. E a semana do curioso, ó. 597,35. Eita. Bom, gente. Eu até poderia fazer, mas essa corrida não, mano. Não. Quatro paradas, mano. Quatro paradas. Duas coletas em duas farmácias. Foi, não. 20, 21 real. Umas três. Eu tenho, mas... Quatro? Não. Não. Bom, gente. Bora ver o docinho. Na verdade, já até comi o docinho, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Eita. Acabei de fazer uma entrega e já cantou. Foi, ah, ah, ah. Hoje não. Sexta-feira. Bom, gente. Docinho, ó. Docinho. Tem dois ainda. Ó. Mas é muito doce, mano. Tá vendo? É muito doce, mano. É gostoso. Bom, galera. Nossa. O vídeo era 10 horas, né? Foram quase 11 horas de iFood hoje, hein? Você é doido? Eita. Deixei pra terminar o vídeo aqui em casa. A última foi uma roça, hein? É. Foi uma roça tique. Mas como era a última, eu esperei. Bom, gente. Comecei a correr aos meio-dia. Praticamente aí 10 e meia. E curioso. Fez quanto? Tcharam, tcharam, tcharam. Tcharam, 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 tcharam. Galera, fiz R$193,25. E a minha semana está em R$704,46. Eita. Olha só, gente. Tcharam, 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 tcharam. Gente, olha só. A minha primeira entrega foi meio-dia e 25. R$6,92. E a última foi às 22 horas e 32 minutos. Totalizando aí, ó. R$0,60 de taxa de espera da última corrida. Totalizando R$193,25. Eita. Então bora aqui pra somatória. Cadê a calculadora? R$1,93 dividido por 10 horas. Tá em média aí R$19,00 a hora trabalhada. Mas lembrando, gente, que desses R$19,00 a hora trabalhada tem gasto, tem combustível, tem manutenção da moto, enfim. Se for deduzir tudo, vai sobrar aqui uns R$14,00, R$15,00 mais ou menos, beleza? Então é isso aí. Valeu. Obrigado. Tamo junto.